Música Galera, corre pra Maraca, vem curtir esse São João junto comigo A festa tá muito legal, tá muito maneiro, muita gente bonita, descontração e muito Rafa pra você também Música Olha só, visitando aqui o São João de Maracanãú, quem que eu encontro aqui? Exatamente, ela, a Andresa Carvalho Qual é a novidade que a Dresita Esmalteria e Beleza trouxe pro São João de Maracanãú? Trouxemos uma grande estrutura do Dresita Esmalteria com retoque de cabelo e maquiagem Então convido a todos para virem participar desse evento maravilhoso e para dar uma passadinha aqui no canal de Dresita E convidar vocês para conhecerem o nosso espaço que fica aqui no nosso Shop de Maracanãú Quer ficar bonita? Vem pra cá você também Vem! Música Thaís, fala pra TV Maracanã e pros teus telespectadores e alguns fãs Quem é a Thaís Cunha? Aonde que você mora? Conta um pouquinho da tua história pra gente Cresci, nasci no conjunto industrial Maracanãú Tenho orgulho de fazer parte dele Estudo design de moda E esse ramo da moda sempre foi o melhor Sempre foi o que eu queria, o meu sonho E ser Miss é uma realização de um sonho Principalmente depois de Melissa Gurgel vindo do nosso Maracanãú É um orgulho muito grande Queria que você falasse um pouquinho pra gente Como foi receber das mãos de Melissa Gurgel Essa linda faixa de Miss Maracanãú 2015 Bem, a Melissa é uma pessoa maravilhosa Quem conhece de perto sabe a simpatia que ela tem O amor que ela tem, a pureza dela Foi incrível ouvir da Melissa Todas as bênçãos que ela me deu, que ela me passou Todas as dicas Ter ela como referência é um prazer, é um privilégio muito grande Thaís, a TV Maracanã agradece a tua participação no nosso programa Eu, Rafael Vasconcelos, fiquei inteiramente lisonjeada em te conhecer A TV Maracanã parabeniza o sucesso que é a Thaís Cunha A nossa nova representante Te desejamos muita sorte nessa nova etapa da sua vida E estaremos na torcida rumo ao Miss Universo Tchau, tchau Música 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 Tchau, tchau